Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Claudinei Alves E hoje eu trouxe uma nova dica para vocês de como fazer uma multiplicação de detergente, tá bom gente? E para essa receita, aqui eu tenho dois detergentes, tá? Eu tenho aqui oito colheres de açúcar, tenho duas colheres de sal E tenho o meu corante que eu vou usar também nessa receita, tá pessoal? Então vamos para o vídeo Pessoal, resolvi fazer essa multiplicação de detergente, como as coisas estão tudo difíceis, tudo muito caro, sem dinheiro Eu resolvi fazer uma multiplicação com dois detergentes, porque aqui em casa eu gasto muito detergente, porque eu uso muito no fundo das minhas panelas Como eu uso minhas panelas tudo no fogão a lenha, gasta muito detergente Então resolvi trazer essa multiplicação para vocês, fácil e prático para vocês, tá bom? É uma receita maravilhosa e rápida, tá bom? Aqui eu vou colocar oito colheres de açúcar nos meus três litros e quatrocentos ml de água, tá gente? Vou colocar oito colheres de açúcar na minha água Vou mexer para ele dissolver, tá? Mexendo aqui, ó É bem rapidinho Aqui agora eu vou colocar o meu sal, tá? São quatro colheres de sal Quatro colheres de sal que a gente vai mexer, ó Para ele dissolver também, tá pessoal? Isso é uma multiplicação muito fácil e muito prática, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado, gente, porque é maravilhoso Bem facinho de fazer Você pode fazer para o seu uso, você pode fazer para vender também, que dá certo, tá gente? As coisas estão tudo muito caras, tudo muito difícil E eu resolvi fazer essa multiplicação Porque também eu faço para mim E divido também com a minha família, tá pessoal? Aqui agora eu vou acrescentar O meu detergente, tá gente? Ó Vou colocar dois detergentes, tá? Pode ser o detergente de sua preferência Eu vou usar esse transparente, tá? Pode ser qualquer marca também Tem problema nenhum E a seu critério Aqui a gente vai colocar o outro, ó A gente tem que caçar as maneiras da gente também, né pessoal? A gente tem que inventar qualquer coisa Para ajudar também na despesa da casa, né? Tudo muito caro, muito difícil O dinheiro sumiu, né? Aqui agora a gente vai mexer, tá? Para ele se agregar aqui nessa água Que a gente colocou aqui com os ingredientes, tá pessoal? É uma receita bem facinha, bem prática Todos os ingredientes se misturaram bem, tá? Ó A gente vai mexer aqui Para ele misturar bem com os ingredientes, tá? Aí muitas pessoas dizem assim Ah, mas é uma multiplicação Eu não gosto de multiplicação Porque não fica do mesmo jeito Que a gente comprou no mercado Sim, gente É uma multiplicação A gente tá só Caçando um meio de Multiplicar ele Mas ele não perde a consistência, não E fica do mesmo jeito Espuma bastante, tá bom? Olha só Olha só Olha a consistência dele, ó Tá bem cremoso, viu? E a gente sempre inventar uma coisa do dia a dia Para a gente estar trazendo novas dicas Sempre é bom A gente aprende a cada dia Com os amigos Né? Traz mais facilidade Para as pessoas Que também não tem acesso, tá? A multiplicação E eu sempre faço E divido com minha família Todo mundo gosta Todo mundo usa Eu faço até para vender, gente Eu vou esperar ele dar uma baixadinha Aqui na espuma E a gente volta colocando O nosso corante Tá, pessoal? Tá maravilhoso, ó Pessoal Já baixou bastante a espuma Agora aqui eu vou colocar O corante, tá? Colocar umas gotinhas aqui De corante Para me ver Que cor que ele vai ficar Tá, gente? Ó Eu amo essa cor, pessoal Amo mesmo É uma cor muito linda Colocar só mais um pouquinho, tá? Olha só que lindo Pessoal Olha só como tá O nosso Multiplicação de detergente, tá? Olha só A cor ficou linda Maravilhosa, tá, gente? A consistência tá boa Não tá ralo, tá? Tá perfeito Então você que ainda não é inscrito Nesse canal Se inscreva Curte e compartilha, tá? Com seus amigos e familiares Tá bom? Deixa aí aquele comentário bacana Que eu vou amar Responder todos vocês Tá bom? E eu vou engarrafar ele Tá bom? E depois Volto com vocês Mostrando aqui Nas garrafinhas O nosso Multiplicação de detergente, gente Tá muito lindo ele, ó Tá maravilhoso E depois eu volto aqui Com vocês Mostrando o teste Da espuma, tá, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo De hoje E até mais Pessoal Voltando aqui com vocês Pra mostrar o resultado Do nosso detergente, ó Deu sete vidrinhos, tá? Tá perfeito Maravilhoso Então você que viu esse vídeo Curte e compartilha, tá? E aqui a gente vai pro teste Da espuma Tá bom, pessoal? Pessoal Vou mostrar aqui pra vocês O teste da espuma, tá? Tem um restinho de Dessa gente multiplicar Aqui na minha bacia Eu vou colocar a água, tá? Pra vocês verem Ó O quanto de espuma Está fazendo A nossa multiplicação Tá bom? Olha só, gente Olha só Que perfeição, gente Pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje, tá? Se você gostou Curte e compartilhe Com seus amigos E familiares, tá? Deixe seu like Deixe seu comentário Que eu vou amar Responder todos vocês Com muito carinho Tá bom, gente? E olha aqui A nossa maravilha De multiplicação De detergente, tá? Espero que vocês gostem Desse conteúdo Que vocês se inscrevam, tá? E como eu falei pra vocês Eu vou deixar todos Os ingredientes Que eu usei Nessa receita Eu vou deixar tudo Notadinho na descrição Do vídeo, tá bom, pessoal? Um beijo grande Pra cada um de vocês Não esqueça De deixar seu like Tá bom? Deixe seu joinha Seu comentário Tá bom? Que eu vou amar Responder vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau